Abra tua boca e adore a Senhor comigo Eu quero ouvir você cantar Se você pensa que está tudo terminado Vai E que tudo acabou Uma coisa eu te digo nesta hora Que a última palavra é do Senhor Se você se ajoelha E não consegue mais orar Ah meu Deus do céu Pensa que os teus inimigos triunfarão Mas uma coisa eu quero te falar A glória da segunda casa Obrigado Senhor por esses 25 anos que estamos completando hoje Essa igreja, esse ministério Até aqui nos ajudou o Senhor Ninguém pode impedir Toma posse da tua bênção hoje aqui A glória da segunda casa vai A vitória está garantida Essa promessa é verdadeira Ninguém pode impedir Toma posse da tua bênção hoje aqui Diz Não está tudo terminado Terminado em sua vida O teu Deus, meu Deus O teu Deus nunca mudou O que promete Ele cumpre Não falha Não duvide 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 Você está ouvindo crente Deus é Deus Sem você Vai E o que é Você sem Deus O teu elo com o Senhor Não foi quebrado Sinta agora Vai Esse renovo de Então canta, canta, canta A vitória está garantida Que Deus abençoe cada obreiro Cada ungido que aqui está Nessa tribuna Ninguém pode impedir Toma posse da tua bênção hoje aqui Vai Essa Quando Deus quer operar Ninguém, meu irmão Você sabe o que é isso? Ninguém pode impedir Toma posse da tua bênção hoje aqui A glória da segunda casa Será maior que a da primeira A vitória está garantida Diz Quando Deus quer operar Ninguém, Viviane Ninguém pode impedir Toma posse nessa noite Só quem vem e toma posse Ai, Jesus querido Só quem vem e toma posse Toma posse da tua bênção Diz Hoje aqui, hoje aqui, hoje aqui